E aí estamos com esse monte de encosto, né? E agora veio o Lisca Doido. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do Lisca. É, veio de uma maneira meio polêmica aí, né? Bastante, né? Meio... Acho que eu colaborei um pouco nessa polêmica aí. Por quê? Porque às 8h54 da manhã de segunda-feira, e na mesma noite o Sport jogaria contra o Vila Nova, eu coloquei nas minhas redes sociais. Não fiquem surpreendidos se Lisca Doido aparecer como técnico do Santos. Ninguém tinha falado até então. Eu não fui o primeiro a dar Lisca do Santos. Isso eu não fui eu. Mas o primeiro a falar do Lisca como possibilidade fui eu. E isso aí rodou. Eu acho que eu acabei tornando uma pauta aí para os colegas que cobrem o Santos. Sim. E à noite já tinha sites esportivos dando Lisca do Santos. Durante o jogo Sport e Vila Nova, que foi a despedida dele. Ali eu acho que ele mandou mal, Dinho. É. Eu acho que ele poderia falar assim... Até assumido mesmo. Estamos conversando. Eu sei que é difícil sair dela do retiro. O povo penambucano é um povo... Apaixonado, né? Apaixonado, né? Mas eu acho que... Ele não precisava falar que não estava conversando com o Santos. Eu sei que isso já ficou para o passado. Mas, por exemplo, ele fechou a porta lá no Nordeste, cara. Ou esperar passar o jogo também, né? Não, mas ele tinha que dar coletivo. Não tinha jeito. É que começou o jogo a torcida já atacando os bagulhos nele, entendeu? E aí ele só ia na coletiva e falou, não tem nada assinado, mas estão conversando. Não tem nada assinado, está conversando. Só que aí eu estou tomando... Usava o exemplo do Dorival. O Dorival não pagou a multa para o Ceará? É. Se for necessário, eu pago a multa aqui. Poderia ter saído do jeito... Eu sou técnico do esporte. Mas você vai continuar no esporte? Não sei. Aí é foda. Eu achei que ali ele mandou mal. Agora, no ponto de vista técnico, o que eu percebo é o seguinte. A diretoria, a gestão, escolheu um cara que desse uma chacoalhada na molecada. O Santos é um time muito jovem. E jovem oscila muito. E os caras perderam a confiança. Isso é notório em alguns jogos, né? Só toca uma bola para trás. O Lisco é aquele cara que deve incendiar o vestiário. E eu acho que precisava de um brasileiro também, um técnico brasileiro, para ter essa conversa melhor com o jogador. O argentino, que trabalhou no Equador, o Busto, quando ficava nervoso, ele começava a falar rápido para a gente não entender. Eu acho que tinha que ser brasileiro, até porque durante a competição, para você entender o que é o futebol brasileiro, os adversários, não dava para trazer o... Podia até trazer o estrangeiro, mas que já esteja aqui há algum tempo, como o Voivoda. Trazer o estrangeiro do nada, aí era bem estranho. Mas o que eu fiquei puto... Desculpa, Murilo, aqui eu estou muito empolgado para falar. Que o... Pô, estava na cara que o trabalho do cara era ruim, que não ia durar, que o Santos não ia conseguir. Esperou ser eliminado de tudo para trocar o técnico. Tipo, por que esperar ser eliminado? É o perfil da direção, né? Eu tenho informações que o... Tipo, a Copa do Brasil é mais difícil realmente, mas a Sul-Americana tinha obrigação de estar na Sul-Americana. Eu tenho informações que o Edu Dracena tinha pedido a cabeça do técnico antes do jogo contra o Táxira. O Táxira tinha vindo ao Brasil 14 vezes, 14 derrotas. Conseguiu empatar com o Santos no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Deve ter sido feriado lá na Venezuela, cara. Uma vergonha. O futebol não é nem o principal esporte do país, cara. É, então... E aí até emendando, porque isso acontece e o Edu Dracena, essa passagem dele agora, tipo, saiu meio... Foi estranho, né? Ah, ficou uma rusga ali entre ele e a direção. Apesar de ele ter agradecido publicamente, eu creio que ficou uma rusga, sim. E eu até brinquei com ele um pouco antes dele sair. Falei, antes de tu pedir carta branca, tu tinha que ter perdido o orçamento para tu saber o que tu podia comprar ou não, né? Porque o orçamento do Santos é bem limitado. Mas ele, como funcionário diretor... Executivo de futebol. Ele também não é responsável por essas contratações? Claro que é. Se não deu certo o Goulart, passa por ele também. Não tem como não admitir. Como que funciona isso? Que é um cara que aprova ou ele vai atrás? Como que funciona isso? Então, lá no Santos é um pouquinho diferente. Que é o contrário de outros times que o presidente é o mandatário e manda prender, manda soltar a responsabilidade só dele. No Santos tem o comitê de gestão. Então é mais ou menos assim. O departamento de futebol tem um scout lá, analisa, passa para o treinador, que no caso era o Bustos. O treinador, em conjunto com o executivo de futebol, passavam para a direção, que é o presidente. O presidente mandava para o comitê de gestão, que é formado pelo presidente, o vice, mais sete pessoas que são conselheiros do clube, escolhidas pelo presidente, pelo vice. E esses nove debatiam. Esse vamos trazer, esse não vamos trazer. Olha só o trâmite lento, moroso, né? Eu gostaria muito que alguém no Conselho Deliberativo aproveitar a audiência do teu programa pudesse propor democraticamente se deve ser mantido o sistema com o comitê de gestão ou se isso pode fazer uma assembleia para mudar o que o Santos faz desde 2011. Então, esse é o rito. Por exemplo, o Maranhão, que o Santos emprestou para o Atlético de Média. Outra conta, esquecemos dessa também, devolveu outra devolução. Outra devolução. foi passada, o treinador queria alguns volantes. Aí, esse aqui não dá porque é muito alto o valor dos direitos econômicos do salário. Agora, aí o scout que trabalha lá, tem esses aqui. Aí ele viu o scout do Maranhão, foi ver uns jogos do Maranhão, eu gostei desse. Pode trazer, esse aqui está dentro do orçamento do clube. O Edu Dracena levou para o comitê de gestão, eles se reuniram, aprovaram, ligaram para o Bahia, Bahia, queremos 500 mil. Santos pagou 500 mil reais nele, ele está pagando parceladamente, igual o carnê daquela casa de eletroeletrônico. Quer pagar quanto? E está pagando um salário de 130 mil para ele por mês. Meu Deus, 130 mil. E agora ele foi emprestado para o Atlético de Goianiense. Espero que o Santos esteja pagando. Quando empresta, aí passa o salário para o time que pegou. Nem sempre, Guimar, nem sempre, porque às vezes, por exemplo, o Jobson, que está lá, e o Busto, estava defenestrado com o Busto, estava treinando com o Banguzinho. O que é o Banguzinho? São aqueles jogadores que estouraram a idade de sub-20 e não podem atuar na categoria, e aqueles que não estavam sendo aproveitados no elenco profissional. Ele ficava treinando, correndo lá, mantendo a forma, mas não é a mesma coisa. O Náutico teve interesse no Jobson. O Jobson ganha lá mais de 100 mil. O Náutico, primeiramente, queria só pagar 10%, ou seja, que fosse 100, que é um pouquinho mais. Vamos trabalhar com 100, 10 mil. O Santos continua, pagaria 90. O que o Santos ganha com isso? O cara está na vitrine, pode aparecer um clube, o Santos, em coisa que ele está encostado, ninguém vai ver. Está em atividade também, né? O Santos não aceitou. E aí o Náutico se propôs a pagar 20%. Então hoje o Santos paga 80%. então nem sempre um clube quando pega um jogador emprestado, assume o B.O., né? Segura o B.O. Assume apenas uma fatia. Tudo é conversado. Aconteceu com o Leandro Damião. Opa! Para falar em coisa boa. O Santos pagava 600, 700 mil na época. O Cruzeiro não pagava tudo. O Santos arcava com quase metade do valor. O Santos pagava